Hoje, a partir das adoções das normas contábeis internacionais, ela sobe mudança até de nomenclatura. Ela vem com a nomenclatura de P.E.C.L.D., que é a perda esperada de liquidações de crédito duvidosos, onde você vai estimar aquilo que você espera não receber do crédito que você está liberando para o seu cliente. E a importância disso numa métrica financeira e dentro de uma organização é para você ter ali a realidade do seu financeiro, a realidade do que você projeta para toda a sua empresa em níveis de planejamento estratégico, planejamento orçamentário, para você saber, de fato, aquilo que você vendeu, o que você espera receber, aquilo que você já aguarda uma inadimplência.